Duque de Caxias, terminando a nossa visita de hoje, maternidade que será inaugurada em breve, só está faltando um pequeno detalhe e eu parabenizo aqui a equipe do nosso prefeito de Duque de Caxias, e uma maternidade de média e alta complexidade para atender a toda a Baixada Fluminense, não é isso que eu pedi? Verdade, eu quero agradecer ao senhor, ao senhor Ferri, ao secretário José Carlos, ao deputado Ozevec, ao deputado Gutevec, enfim, nossos parceiros que nos ajudam nessa caminhada e foi aquilo que nós, desde a primeira hora, pedimos ao senhor, parceria. Eu sou sempre acreditor na gente. A gente vai devolver para a população o que é de melhor, o que muitas redes privadas e muitos planos de saúde caríssimos não oferecem para os seus clientes e a gente oferece para a nossa população o que é de melhor. Essa maternidade aqui é um sonho que Deus colocou no nosso coração, que essa parceria com o nosso querido governador se tornou realidade. Um abraço. Parabéns, obrigado, um abraço.